O que é um atestado? Atestado é só para comprovar que você já vendeu para alguém antes esse produto. Então, entra com os seus clientes aí, os seus maiores clientes, aqueles que são clientes preferenciais, ou que você tenha um pouquinho de amizade, pede um favor, pede para eles preencherem esses atestados, coloca um logo ali na empresa, se possível, faz um reconhecimento de firma, fala para ele oferecer, faz isso para mim que eu te ofereço um desconto, eu vou dar um desconto aqui de 2% aqui na loja, na próxima vez, dá uma barganhada lá, para que os clientes façam esse favor, possam se mobilizar aí, e já vai montando uma pastinha dele, porque se você, de repente, se depara com uma licitação que está pedindo do atestado, você já se antecipou, e você já está com isso daí na mão. Eu faço emissão de atestados, todo serviço que eu faço, eu peço, cuidar uma aula lá, uma aula, inaugurar lá numa pós-graduação, já pedi, já pode me dar o atestado, é praxe, assim, às vezes eu nem vou usar, provavelmente eu nunca vou usar esse atestado, mas é uma praxe minha solicitar, porque é preferível que você tenha e que você não use, do que no momento que você precisa, você não tem, e aí você perde a oportunidade.